Eu gostaria que você filmasse, olha aqui ó, a casa inteirinha sobe E a gente paga aqui ó, 700 e pontiões de aluguel Dá uma olhadinha aqui, olha como é que está isso aqui ó Isso aqui foi posto, isso aqui ó, olha você ó, isso aqui é fraco, olha, dá uma olhada aqui ó Gente, dá uma olhada aqui, esse quadro tem que tirar todas as roupas Filma ali por favor Olha lá, olha lá, olha lá a lâmpada lá em cima, dá uma olhadinha Então como se paga o aluguel de uma casa dessas? Então a gente vai mandar isso aqui para as autoridades Para ver o que eles podem fazer para a gente, nós já estamos aqui há muitos anos Mas sempre reclamando gente, a casa não tem mais funções, está aqui para todo mundo ver Os quartos, olha isso aqui é pura água ó, é pura água isso aqui ó, que está aqui no chão Entendeu? Entendeu? O quarto aqui está tudo no chão Olha aí, o rapaz é obrigado, é obrigado a tirar todos os colchões ó, ele vinha para lá, até passar a chuva ó, entendeu? E é assim a casa inteira E o dono de que mora em Santa Catarina, a mobiliária, veio aqui um tempo, olhou, disse que tinha que fazer Mas ninguém veio fazer nada, mas se atrasar o aluguel, um dia eles cobram a multa E a gente para e não adianta, então com essa prova aqui agora eu quero ir para a terceira causa E quero mostrar o quanto já foi estragado os móveis da gente aqui nessa casa Então gente, eu gostaria que a autoridade visse isso aqui que o imobiliário de Curitiba faz Olha o chão, fica a parede lá, a parede faz a mão Ó, esse parte aqui ó Olha lá O chão já filmou, né? Olha lá É água purinha E isso aqui a gente pega tudo e qualquer coisa Toda a gente chuva Tem que levantar 4 horas, 5 horas da manhã Entendeu? 4 horas, 5 horas da manhã a gente levanta Porque a agitura só está na temporada de madrugada Então eu acho que isso aí é até um abuso Bota ali em porta Olha lá Quando chove fica assim, é todo mundo marrendo, todo mundo limpando Porque aqui ainda está para o lado de fora, né? Tudo bem Imagina dentro da casa, como é que faz? Aí a gente pergunta Tá aí Tchau Tchau